Torre Capsular, por Kishu Kurokau. A Torre Capsular é considerada um ícone do metabolismo, sendo esse um grupo formado apenas por arquitetos e projetistas japoneses. Esse estilo tinha como objetivo misturar elementos do humanismo com estruturas adaptáveis e flexíveis, sendo um estilo que surgiu da crise universal das áreas super urbanizadas, por isso se economizava espaço no edifício. Foi projetada pelo arquiteto japonês Kishu Kurokaua em 1972 e está localizada em Jinza, Tóquio, no Japão. O objetivo desse projeto era a construção de um local que habitasse uma grande quantidade de pessoas em pequenos espaços. A Torre Capsular é uma das únicas representantes do metabolismo japonês, sendo o mais importante movimento urbano, arquitetônico, artístico e filosófico que o Japão produziu no século XX. O objetivo era desenvolver formas diferenciadas de arquitetura que fossem rapidamente construídas de acordo com as necessidades da população, procurando a síntese dos espaços públicos e privados, apresentando uma cidade dinâmica e mutável. A torre é composta por um térreo no qual encontra-se a conveniência e, no segundo pavimento, um setor de escritórios. Logo acima estão as cápsulas residenciais, localizadas ao entorno das circulações verticais e horizontais. Os elevadores são centrais, com escadas ao redor. As cápsulas possuem dimensões mínimas de 2,5 por 4 por 2,5. A iluminação da cápsula é através de uma janela circular. Possui dois núcleos centrais com 140 cápsulas. O edifício tem sua composição por junção de cubos a partir dos eixos centrais. A cor predominante na fachada era do próprio concreto aparente. A estrutura da torre capsular é feita de concreto, com sua fixação no núcleo através de 4 parafusos de alta tensão. A caixa d'água se encontra na extremidade superior do núcleo central. As cápsulas são pré-fabricadas com materiais metálicos e seus núcleos de concreto. A iluminação e ventilação ocorrem através de uma janela circular central na cápsula, sendo que essas não abrem. Já a ventilação do banheiro é realizada através de um sistema de ar-condicionado. Curiosidades. Devido à falta de manutenção e abastecimento de água, os moradores optaram pela demolição do edifício e pela construção de outro local. Com isso, houve uma grande discussão para a modernização e restauração para conservar a obra metabolista. Assim, lançou-se um filme documentário da torre capsular, contendo entrevistas com os moradores, filho do arquiteto Kishu Kurokawa e outros arquitetos famosos. Conclusão. A criação do projeto da torre capsular foi realizada no período do metabolismo, tendo como sua principal ideia desenvolver um local para as necessidades da população e da grande massa populacional na cidade, adaptando-os de uma forma flexível, moderna e organizando-o de acordo com o tecido urbano já existente. O conceito foi bastante inovador. Tinha como objetivo aumentar seu tamanho a partir da adição de componentes celulares pré-fabricados, alterando constantemente o formato do prédio. A princípio, a ideologia foi pensada em proporcionar casas pré-fabricadas, finalizadas em curto espaço de tempo e permitiria essa constante mudança, adaptando-se de acordo com a necessidade. O projeto poderia ser considerado ideal para atender o crescimento das cidades, junto à necessidade de moradias menores. Entretanto, essa eficácia não foi obtida. Atualmente, a torre encontra-se em estado precário. Pela falta de manutenção, houve deterioração e os moradores que ainda habitam sofrem com a falta de energia elétrica e água.